E aí, você se sente realizado ou você se sente frustrado com odontologia hoje? Há muito tempo eu me sentia muito chateado com a profissão. Eu trabalhava em convênio, em clínica popular, eu trabalhava muito, ganhava muito pouco. Eu realmente não estava feliz, eu realmente estava muito frustrado. E aí eu defini que eu mesmo seria o responsável por transformar o meu caminho. E o primeiro passo para isso é você definir onde você quer chegar, que tipo de profissional você quer ser dentro da odontologia. Você tem várias opções. Você pode dar aula, você pode fazer o seu trabalho clínico no consultório, você pode ser um empreendedor, você pode também trabalhar como parceiro de outros dentistas. São várias opções, mas o que realmente te deixaria feliz? Então é muito importante que você defina exatamente onde você quer chegar. Até porque, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve.